Eu tenho 8 Eu faço 8 Eu tenho 8 Eu tenho 8 Eu tenho 8 Eu tenho 8 Olha lá Eu tenho 8 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 Você irá no meu olho, é pinto, fura aí. Toma! Look at that my picture. Vai lá cima. Lá cima ele é familiar. Vai lá cima. Vai lá cima. Vai lá cima. Vai lá cima. Vai cima, cima. Chuchu! Ai boi! Ah! Oh! O boy vai! Ok! Vai lá! Ok! Ok! Vai lá cima, mano, mano. Vai lá cima. Vai lá cima. Vai lá cima. Vai. Ai! Será que? Será que? Vai lá cima. Vai lá cima. Tchau, tchau, tchau High five